Ela Só é ela Pra mim é ela Eu gosto dela Eu não sei Se eu mereço ser tão feliz Mas se o destino quis Eu vou retribuir porque me faz tão bem Ela é o oposto de mim Eu gosto assim Porque me intriga e me deixa louco Louco de ciúmes, louco de desejo Louco de vontade de te dar um beijo Meu medo é você não querer mais Eu te amar demais e perder a paz A paz que tanto tenho quando tô contigo Quando diz aquelas coisas Sussurrando em meu ouvido contigo Tudo sempre é tão bom Eu vou tirando seu batom, segurando a sua mão Vem que o mundo é nosso Eu quero ficar bem contigo eu posso Então Ficamos juntos E todo mundo Vai invejar esse nosso amor Eu não sei Se eu mereço ser tão feliz Mas se o destino quis Mas se o destino quis Eu vou retribuir porque me faz tão bem Ela é o oposto de mim Eu gosto assim Porque me intriga e me deixa louco Louco de ciúmes, louco de desejo Louco de vontade de te dar um beijo Meu medo é você não querer mais Eu te amar demais e perder a paz A paz que tanto tenho quando tô contigo Quando diz aquelas coisas Sussurrando em meu ouvido contigo Tudo sempre é tão bom Eu vou tirando seu batom, segurando a sua mão Vem que o mundo é nosso Eu quero ficar bem contigo eu posso Então Ficamos juntos E todo mundo Vai invejar o nosso amor Vem que o mundo é nosso Eu quero ficar bem contigo eu posso Então Ficamos juntos E todo mundo E todo mundo vai invejar o nosso amor Yeah 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 Ela Só ela Pra mim é ela Eu gosto dela Yeah É 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